Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. O intervalo que contém os valores de x, tais que valha essa desigualdade aqui, é... E seguem ali as alternativas. Aqui eu vejo o 0,09, aqui o 0,3. Então eu vou reescrever este termo, o azul, e este aqui, o verde, em termos do número 3 décimos. Começando ali com a parte azul, 0,09 elevado a 4 mais x. 0,09, 9 centésimos, elevado a 4 mais x. O 9 centésimos é o 3 décimos ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 10 ao quadrado é 100. Isto aqui está elevado a 4 mais x. Aqui eu tenho uma propriedade, que é a potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Eu vou multiplicar estes expoentes aqui. Então aquele termo azul vale 3 décimos elevado a 2 vezes 4, 8, 2 vezes x, 2x. Agora o verde. 1 sobre a raiz quadrada de 0,3, que está elevado a x ao quadrado. E isto aqui está elevado ao quadrado. É isso aí. Vale o seguinte. 1 sobre a raiz quadrada de um número. Escrevendo na forma de potência, é o número com o expoente menos 1,5. 1 sobre a raiz quadrada de 0,3. É igual a 0,3 elevado a menos 1,5. Isso aqui, eu já posso usar a propriedade aqui. Potência de potência. Conservo esta base aqui, que é isto daqui, elevado a x ao quadrado vezes 2. Então para cá, este vezes este, 2x ao quadrado. E eu vou usar de novo esta propriedade. Este 0,3, vou apenas reescrever como 3 décimos. E aqui, eu multiplico. Potência de potência. Fica menos 1,5 vezes 2x ao quadrado. Que dá para simplificar aqui. Ficou menos x ao quadrado. Vou passar ali. Menos x ao quadrado. Então, o pedaço azul ali. Este. 3 décimos elevado a 8 mais 2x. Ele multiplica este verde aqui. 3 décimos elevado a menos x ao quadrado. Agora tem este pedaço. O que eu vou fazer aqui mesmo. É x ao quadrado menos. aqui é produto notável. A mais B que multiplica A menos B. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, deu x ao quadrado menos x ao quadrado menos menos 1 ao quadrado. Mais 1. Este simplificam. Então, isso aqui vale 1. Então, tem que colocar este sinal e o 1. Vem para cá. menor do que 1. Isso aqui. Potenciação. Produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. 8 mais 2x mais o menos x ao quadrado. Isto aqui é menor do que 1. Este 1 eu vou trocar para 3 décimos elevado a 0. Na sequência, eu quero comparar estes expoentes aqui. Mas, tem um detalhe. Isto aqui é uma desigualdade de exponenciais. Vou desenhar aqui o gráfico de uma exponencial com base entre 0 e 1. Vou usar como exemplo o próprio 3 décimos. Este é o gráfico de uma exponencial com base entre 0 e 1. e vou pegar dois pontos. Este aqui, o x1, y1, e este aqui, o x2, y2. Vale o seguinte, o y1 é maior do que o y2, mas, o x1 é menor do que o x2. O y2 aqui é o b elevado a x2. O y1 é o b, a base é este aqui, 3 décimos, elevado a x1. Então, o que é que acontece quando eu tenho uma inequação exponencial com base entre 0 e 1? Como, por exemplo, o 3 décimos. O y1 é maior do que o y2, mas o x1 é menor do que o x2. Então, quando eu for comparar estes expoentes aqui, eu tenho que inverter a desigualdade. Na sequência, eu preciso desenhar o gráfico desta função, a menos x² mais 2x mais 8 e verificar a região em que ela é positiva. Raízes dessa função, menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2a, deu menos 2, mais ou menos. Isto aqui é 4 vezes 8, 32, mais aquele 4, 36. Isto aqui é a raiz de 36, 6, sobre menos 2. se eu somar menos 2 mais 6 dá 4 sobre menos 2, menos 2. Se eu subtrair menos 2, menos 6 é menos 8, sobre menos 2 é 4. Então, o que eu tenho é uma parábola virada para baixo com raízes menos 2 e 4. Eu quero a região em que a parábola é positiva. É do menos 2 ao 4 intervalo aberto, porque aqui é só o sinal de maior. Portanto, o x que se quer, ele está no intervalo de menos 2 até 4. A resposta oficial é a alternativa B, de menos 2 até 4. Mas, essa questão apresenta um problema. A pergunta é o intervalo que contém os valores de x. Bom, quem fez a questão quis que o aluno marcasse essa daqui, mas existem mais alternativas certas. Por exemplo, o x que nós queremos está no intervalo de menos infinito até mais infinito. Então, a alternativa D também está certa, porque se a resposta é um valor que está entre menos 2 e 4, esse valor está dentro desse intervalo também. E o mesmo vale para a alternativa A. O x que nós estamos procurando, ele está ali, entre menos infinito e 4, porque ele é um valor entre menos 2 e 4. Então, as alternativas A, B e D são corretas. Mas, a resposta oficial é gabarito letra B. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.